Um país de areia, um lugar onde as cores do céu e da terra não contrastam, onde a poeira e a bandeira parecem ser os únicos donos da região. Mas é forte como a história, colorido como o que se come, um dos palcos do caminhar da humanidade. Rodeado por nações em constantes conflitos, foi lá no reino Hashemita da Jordânia que há mais de 5 mil anos passaram gregos, romanos, persas, egípcios e árabes. Em extensão, o país é pequeno como o estado de Santa Catarina, mas em história é maior do que o Brasil. São 6 milhões de habitantes, a maioria muçulmanos. No entanto, a Bíblia e o Alcorão vivem sob total harmonia. A ministra do Turismo, Mahal Hattab, afirma que a Jordânia quer mostrar ao mundo o que é segura e tem bons lugares para se visitar. E o Brasil figura entre os principais alvos do país. Para o governo, brasileiros e jordanianos são muito parecidos. Segundo a ministra, a ida de muitos árabes para o Brasil no começo do século uniu de alguma forma os dois povos. E a convite do governo jordaniano, a equipe do século uniu rodou o país de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Nossa expedição nos levou a lugares incríveis, onde a natureza e o homem dão sempre espaço para surpresas. A primeira parada, claro, Amã, a capital do país, onde vive metade da população. A cidade, construída entre sete colinas, guarda-ruínas, museus arqueológicos e várias igrejas bizantinas. Amã pode ser comparada a qualquer metrópole, um lugar onde o antigo e o moderno convivem sem problemas, onde as diferentes religiões parecem ser iguais. Mas, por incrível que pareça, a Jordânia também é terra dos mosaicos. E eles são muitos e estão por todos os lugares. A prova disso está em Mádaba, que abriga uma das coleções mais importantes de mosaicos bizantinos. A grande joia está na Igreja Ortodoxa de São Jorge. É uma ilustração feita em mosaico que reproduz a Terra Santa. Considerado o mapa religioso mais antigo do mundo. E para quem quer aprender, tem que ter muito tempo disponível. Algumas obras demoram mais de cinco meses para ficarem prontas. Segundo esse fabricante, esses ovos, feitos de mosaicos, podem levar cerca de um milhão de pedrinhas coloridas. Perguntado sobre o preço, no mínimo, R$ 650. A poucos quilômetros a norte do país, perto da fronteira com a Síria, a cidade greco-romana mais completa e conservada do Oriente Médio. Ruas cercadas por colunas, praças, templos, teatros e 15 igrejas bizantinas fazem de Gerash a segunda cidade histórica mais importante da Jordânia. E esse é só o começo da nossa viagem. Nas próximas edições, você vai se encantar com uma maravilha do mundo, vai passar uma noite em pleno deserto e conhecer lugares que protagonizaram o nascimento das religiões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho